Não espere que eu repita tudo que já foi dito esse ano. Eu não olho para o passado, eu existo para o futuro. Me chamo Esperança. Eu sei, tem horas em que você quase me perde, mas sempre que isso acontece, nós terminamos juntos de novo. A esperança não existe sem você e você não existe sem ela. E é por isso que esse filme termina não com uma marca, mas com um convite. Acredite em 2021. Acredite. Acredite.